13 anos após a chacina que matou 29 pessoas na baixada, familiares fizeram uma caminhada para homenagear as vítimas. Lívia Mendonça, ao vivo comigo. Vai lá, Lívia! Uma flor para homenagear um filho, morto embaixo daquela árvore, enquanto aguardava o ônibus. Rafael tinha 17 anos. Foi a primeira vítima da chacina da Baixada Fluminense. Eu prometi ao Rafael que nunca deixaria ninguém esquecer do que aconteceu aqui no dia 31 de março. Enquanto eu vivesse, enquanto eu tivesse saúde, eu não ia deixar ninguém esquecer. O sol forte e o asfalto quente não impediram esse gesto de amor eterno. 31 de março de 2015. Acontecia um dos crimes mais violentos da história da Baixada Fluminense. 29 pessoas foram assassinadas. Renato também estava entre as vítimas. Ele fechava o lava-jato em que trabalhava quando foi morto com um tiro nas costas. A marca do tempo está na blusa da irmã Silvânia, mas a lembrança daquele dia ainda é muito viva. Estava assistindo uma TV quando o povo ouviu, porque era próximo à minha casa, era uma esquina da outra, quando ouviu os tiros. Eu ainda cheguei a ouvir, mas eu não conhecia barulho de tiro. Policiais apaisana armados percorreram os municípios de Nova Iguaçu em queimados e atiraram contra inocentes que estavam no caminho deles. As investigações apontaram que a chacina teria sido por causa de uma insatisfação com a linha dura imposta nos batalhões após a troca do comando. O comandante do 15º Batalhão, Batalhão de Caxias, na época o coronel Paulo César Lopes, havia prendido mais de 60 policiais por desvio de conduta. Dias antes do massacre, oito PMs foram flagrados por uma câmera abandonando dois corpos nos fundos do batalhão. Todo ano, no dia 31 de março, parentes e amigos das vítimas da chacina da Baixada Fluminense fazem esta caminhada como forma de protesto e também de homenagem. O caminho percorrido é o mesmo dos assassinos. Eles fazem questão de parar em cada local em que uma vítima foi morta. Foi difícil controlar a emoção de uma mãe. Onze policiais foram denunciados pelo crime, apenas cinco condenados. Durante o protesto deste ano, a vereadora Marielle, morta no mês passado, também foi lembrada. Outras mães de vítimas da violência no estado do Rio de Janeiro também participaram do ato. Sirlene perdeu o filho de 17 anos há seis meses. E a gente está nessa luta para que essas mortes não sejam esquecidas, para que outros jovens não sejam mortos dessa forma violenta, para que outras mães não venham chorar como nós choramos hoje, pela morte dos nossos filhos. Treze anos se passaram da chacina da Baixada, mas para quem perdeu um filho, o tempo não faz diferença. Não vou parar enquanto eu tiver vida, enquanto Deus me der vida, nem que seja sozinha com uma faixa andando na Dutra. Mas essa caminhada vai até o final da minha vida.